Nosso programa registra os principais fatos da semana. Você fica por dentro da vida e missão dos franciscanos da Penha. Vem comigo, está começando mais um Convento em Foco. A memória dos mártires da Coreia André, Paulo e companheiros teve destaque nas celebrações da última segunda no Convento. O exemplo de cristãos abnegados que testemunharam sem temor o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo com ameaças e perseguições, aponta o caminho da fidelidade ao projeto de Jesus Cristo e estimula a todos a vencer as dificuldades que os dias de hoje nos impõem. No dia seguinte foi a vez de celebrar São Mateus, apóstolo e evangelista. Frei Waldir, que presidiu a Missa da Tarde, destacou o trecho do Evangelho que se aplica ao próprio Mateus, cobrador de impostos e por isso tido como pecador. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Também em que Jesus, naquele contexto de pessoas pecadoras, Ele vai fazer um grande ensinamento e ao mesmo tempo uma correção. Para quem se sente muito puro, muito especial, muito melhor do que os outros, Ele vai dizer quem precisa de médico, quem é? O doente. Ninguém vai chamar um médico para uma pessoa que está saudável ali, saltando e dançando. Nós chamamos o médico quando tem alguma dificuldade. Neste dia, rezamos em comunhão com a diocese de São Mateus, no norte do Espírito Santo, que recordava o seu padroeiro. O exemplo de São Pio de Pietreutina foi recordado na quinta-feira. Este filho de São Francisco, que morreu em 1968, nos apontou o caminho da piedade e da devoção. E sua festa nos convida à santidade. A Comissão Organizadora da Festa da Penha esteve reunida na manhã da última terça-feira com representantes de diversas entidades da iniciativa privada, tais como restaurantes, hotelaria, comércio e turismo. A intenção é tratar o maior evento religioso do Espírito Santo de forma a unir forças e somar potencialidades, especialmente neste momento de expectativa de retomada após a fase mais aguda da pandemia. Apesar das incertezas trazidas pela pandemia, a Comissão da Festa tem trabalhado com a expectativa de poder realizar ao menos algumas atividades com a presença dos devotos de Nossa Senhora. A Festa da Penha 2022 acontecerá entre os dias 17 e 25 de abril do ano que vem. Acompanhados da Superintendente do IPHAN Espírito Santo, Elisa Taveira, representantes do IPAI, Instituto de Pesquisas Arqueológicas e Etnográficas, vieram à Penha e apresentaram proposta de pesquisa relativa ao convento. O Instituto identificou cinco áreas que permitiriam a abordagem arqueológica importante. Duas delas mereceram destaque. A Ladeira da Penitência e Gruta Freipê do Palácios e a área que popularmente é chamada de Senzala. Os estudos e tratativas terão continuidade e até o mês de dezembro deverão ser definidos os contornos do projeto e sua execução. Na terça-feira, dia 21 de setembro, frades franciscanos da província Santa Cruz de Minas Gerais estiveram no Convento da Penha. Frei Robério, Frei Humberto e Frei João Ricardo puderam conhecer o local e rever os confrades. Atualmente trabalhando nas paróquias Nossa Senhora do Carmo e São Francisco das Chagas, na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, eles aproveitaram o momento de passeio da fraternidade para visitar o confrade arcebispo Dom Dario, em Vitória, e também Frei Alessandro, que fez retiro de profissão solene juntamente com Frei João Ricardo, no ano de 2008. Após um café com a fraternidade do Convento da Penha, eles aproveitaram a oportunidade para registrar belas fotografias da paisagem deslumbrante desta montanha sagrada. No sábado, dia 25, o campinho do convento se encheu de festa e alegria para celebrar os 35 anos da Pastoral da Juventude no Estado do Espírito Santo. Representantes das juventudes vieram ao convento, motivados pelo lema da festa que dizia Nos braços da Virgem da Penha, esperançamos e seguimos a outras margens. A festiva Eucaristia foi presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario, que agradeceu a missão dos jovens no autêntico anúncio e na clareza de opções que nos aproximam do reinado de Jesus. A missão de vocês, queridos jovens, seja um exemplo para os demais jovens. E esse exemplo nasce da vivência de vocês no diálogo aos pés do Senhor Jesus de Nazaré. Que a sua palavra, querido jovem, na escuta atenta dos clamores, das dores, dos sonhos, da esperança de tantos jovens, não seja de desilusão, mas seja de esperança, que vocês saibam lutar junto com a gente por um mundo novo, por algo a ser sempre construído. Somente assim vocês serão sinais da caridade divina, que nasce no coração daquele e daquela, que professa a fé e deseja viver a pureza da experiência humana marcada pela graça divina. Queridos jovens, não se deixem aprisionar. Sejam pessoas livres dentro da nossa igreja, das nossas comunidades eclesiais de base. Passem esse tesouro que vocês trazem hoje para os jovens futuros que vão chegar, para que a nossa juventude encontre sempre espaço dentro das nossas comunidades eclesiais de base, dentro da nossa igreja. Queridos jovens, vocês não são o futuro da igreja, vocês são o presente da nossa igreja. E viva a PJ do nosso Estado do Espírito Santo! Eu termino com a frase de Dom Hélder. Dom Hélder, em um dos seus escritos, dizia assim, A gente é jovem, enquanto tem uma razão para viver. Juventude, vocês têm muitas razões para viver. Guarda a juventude no coração! Este foi o resumo das principais atividades dos franciscanos do Convento da Penha nesta última semana. Você fica por dentro de tudo o que acontece no convento pelo registro da nossa equipe de comunicação. Acesse conventodapenha.org.br Inscreva-se no nosso canal no YouTube Convento da Penha. Venha fazer parte da família do convento no Instagram e também no Facebook. A alegria do Senhor seja sempre nossa força! Paz e bem! Não espera sentado então o povo se cansa Seu Madre Maria é morta de pé Trinta e cinco anos sofrendo a voz Trinta e cinco anos da PJ Capixaba da PJ Capixaba Descobrindo o Santo Que é a caminhada O jovem que busca imita o Senhor